E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez pra trazer o jogo Crimson Tactics. Esse que é um jogo inspirado em Final Fantasy Tactics, lançou esse ano. Eu não tive tempo de trazê-lo pro canal antes, porque nós estávamos ocupados deliciando-nos com Final Fantasys e outros jogos de RPG. Mas eu curti a gameplay. Infelizmente esse jogo não está com legendas em português do Brasil. Eu vou tentar traduzi-lo da melhor maneira possível. Vamos esperar que ele não tenha tantos diálogos. Mas ao mesmo tempo que os diálogos sejam bons. E é isso. Vamboeira! New Game. Tactics Mode. É o Strategy Mode. Modo tático mostra uma batalha mais rápida, com foco em micro-táticas. É feito pra novos jogadores do gênero que estão procurando por uma linha mais... Não. Strategy Mode. Um modo de batalhas mais longas, com foco na estratégia macro. Esse é o original Crimson Tactics. Ok. É a experiência original. Vamos na experiência original? Vamos lá. Difficult Style. Esse modo ajusta a dificuldade do jogo, baseado na sua performance em batalha. Isso é interessante. Skip prólogo? Não. Não dá pra mudar a dificuldade aqui? Não consigo. Ah, dá pra mudar sim, ó. Vamos deixar no automático. Não vamos mudar, não. Simboeira. O Ducado de Souls Alta. As Casas de Souls... As Casas de Souls Alta, o Clã Marion, é feito de duros aventureiros resistentes e pessoas astutas. Eles são remanescentes de um clã marítimo que decidiu se assentar na ilha e desistir da sua antiga vida quando eles chegaram nas costas de Davildare, há muito tempo atrás. Desde então, eles têm liderado a casa dos Duran, cujo líder tem mantido o título de Duque de Souls Alta desde o nascimento de Dukedom. Legal. Nome? Arliss. Eu posso mudar o nome do personagem? Do personagem, no caso. Arliss. Ah, não dá pra botar mesenga? Dá pra botar. Vamos lá, eu sou mesenga. Vamos lá. The information cannot be changed later. Yes. Vai, mesenga. Data de nascimento. Vou botar aqui, vamos lá. Pronto. Tomara que isso não seja muito importante. Esse é um jogo tático, como qualquer outro, ele é mais focado na história, vocês já conhecem, provavelmente. Mas as batalhas são... Acredito que mais fáceis do que Final Fantasy Tactics e outros jogos, né? Saudações, Vossa Alteza. Eu sou mesenga Frink. Eu estou aqui, como o senhor chamou. Ah. Um jovem cavaleiro promissor que eu ouvi falar. Eu tenho para você uma missão de altíssima urgência e valor. Errande seria missão ou... Tarefa? Suas palavras me honram, Vossa Alteza. O senhor precisa apenas comandar e eu servirei. Nossa casa está infectada pelo caos. Nosso povo está sendo vítima da desordem. E seus camaradas que tentam protegê-los sofrem muitas mortes desnecessárias. Você se juntará à minha ordem dos Lordes... Dos Marion Lords. Eles foram incumbidos com a responsabilidade de remediar este caos. Para cortar o mal pela raiz. A causa da rebelião. Sim, é claro. E como vamos proceder? Posso perguntar como? Eu ouvi que eles estão... Entocados em um esconderijo. Como Doninhas. Muito bem dito, jovem cavaleiro. Mas não precisa de tanta pressa. Seu comandante vai te passar as instruções. Vamos lá. Sir Unwin. Ah lá, mano. Até que o jogo está bonitinho. Conheça a mesenga, Frink. Seu mais novo recruta. Ah lá, o bigodinho do cara. Sir Unwin Braddock. Ah, o leão branco. Ah, mesenga, não é? Ah, prazer em conhecê-lo, Sr. Unwin. Você não vai nos atrasar, não é, recruta? Você... Você ganhou... Você ganhou o título de cavaleiro. Quer dizer, tem sido muito fácil se tornar cavaleiro nos últimos dias, não? O cara já está fazendo um pouco de mim. Não esqueça a presença de quem você está, Unwin. Eu não quis desrespeitá-lo, Sr., Vossa Alteza. Eu vou pensar da próxima vez. Ah, sim. Você irá. Explique para ele o que seja necessário. E também ensine o caminho dos cavaleiros. Como Vossa Alteza desejar. Ok. Já nos encontramos aqui com o pessoal. Escuta, recruta. A reunião com os duques vai acontecer logo. Como a segurança do duque de Arsenio recai sobre nós, precisamos caçar os traidores. Precisamos caçar os brutos traidores e ser vigilantes antes dessa reunião acontecer. Você entende a severidade dessa tarefa? Sim, Sr. Unwin. Eu vou seguir sua liderança e... E dar o meu melhor para nos livrar dos inimigos de Sualza. Sualta. É difícil ler o nome dessa porra. Excelente. Lembre-se. Eles podem ser rasteiros e... Isso... Rasteiros e rápidos como os Soyokans das fábulas de crianças. Mas eles são muito... muito pesificazes e tem muitas artimanhas. Rapaz, minha tradução está indo freestyle aqui. Agora, vamos nos encontrar com meus capitães. Você seguirá as ordens deles na minha ausência. Entendido. Aqui é tradução freestyle, galera. A gente melhora conforme o vídeo anda. Ou piora, dependendo do dia e do horário. Vocês têm algo a reportar? Sim, Sr. Unwin. Durante nossa patrulha na última noite, nos... nos... nos deparamos com um cavaleiro ferido que reportou uma emboscada rebelde em uma das nossas caravanas próximas de Wildfey. Wildfey. Próximo de Wildfey? Mais uma vez? Sim, Sr. Unwin. Demos uma olhada rápida pela região e encontramos os rebeldes presentes ainda, saqueando a caravana. Os guardas estavam todos mortos. Nós expulsamos eles, é claro, mas não sem perder um pouco no nosso lado. Aqueles bastardos têm arruinado a vida das pessoas por anos. Eu perdi a conta de quantos dos meus amigos e irmãos estão mortos, aleijados, incapazes de trabalhar para viver. Bom, perder homens bons é sempre... é sempre difícil. Mas não perca o seu coração por causa disso. É nossa responsabilidade como camaradas ter certeza de que a morte deles não seja em vão. E o que importa... E o que tem a ver aquele aqueduto de Wildfey? Nosso acampamento está próximo de Wildfey e um... Um scout foi enviado para Bryce Waterfall. Seriam as cachoeiras de Bryce para observar pelo dia inteiro. Ele vai retornar ao entardecer. Amanhã para reportar. Muito bem. Devemos cavalgar amanhã, depois do meio-dia. nos encontrar nos portões da cidade e em uma hora chegaremos no acampamento. Ok. Alguma pergunta, recruta? Sim, Sir Ewing. Só uma. Sir Ewing. Eu não vou conseguir ler o nome desse cara. Por que estamos saqueando o suprimento de água da cidade? Nós acreditamos que os rebeldes estão escondidos lá. Porque todos os ataques recentes têm tido origem próximo de Wildfey. Senhor, se me permite, nossos homens estão 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 inquietos com esses ataques. Com todas as perdas que estamos enfrentando. você pode talvez falar com o regimento para aumentar a moral deles? Eu não tenho tempo para isso, mas eu entendo sua preocupação. Você vai dizer para eles as estratégias formadas pelo Duque Arsenio e eu estou indo falar com eles. Enquanto nós estivermos indo para falar com eles. Nós simplesmente esperamos pelo momento certo para atacar e quando fizermos vamos esmagá-los. Não vai sobrar nada além de ossos e sangue. E a bandeira branca permanecerá. Então tenha paciência, é só questão de tempo. Tradução freestyle, galera. Não tenho medo, não. Tradução freestyle é o que há. Ó. Uma mulher que vê o futuro. Jovem cavaleiro, pelo custo de uma moeda eu posso ver o destino e jogar o destino se você tem sombra ou luz. Sei lá o que ela falou. Hã? Você ainda está aqui, sua bruxa? Sugando meus cavaleiros um truquezinho de macaco se eu tivesse tempo para te jogar para fora da cidade eu jogava. Saia enquanto você ainda pode desapareça. Eu recomendo você ferozmente para ficar longe dessa mulher aí. Mas você é um homem feito. Nos encontre próximo do acampamento em Wilderfey. Caramba, mano. Não liga para ele, jovem cavaleiro. Ele não sabe de nada. Venha, vamos ver o que o destino preserva para você. Reserva você. Ok. Vamos lá, velha. Idosa. Ah lá, as cartinhas. É Tati's Ogre. Hã? Seu dever te expulsa da sua terra natal para longe de sua amada. O que você faz? Olha, eu mantenho fiel a minha amada ou amada. Não sei se esse jogo tem romance gay. Eu também não faria romances gays. Não sou gay. Você tem que trazer justiça pelos crimes terríveis de um amigo. O que você faz? Puni-lo imparcialmente, deixar alguém dar o veredito ou soltá-lo? Rapaz, puni imparcialmente. Depois de uma noite depois de uma noite de diversão você comete um grave pecado. Que pecado é esse? Levar a mulher de seu amigo apostar sua fortuna toda começar uma luta com o nobre. Olha, apostar toda a minha fortuna, vai. sobrepujado com responsabilidade você quer se libertar e começar de novo. Do que você se liberta? Da sua profissão? Da sua riqueza? Olha, acho que da minha riqueza. o homem que você serve é incompetente. O que você faz? Cara, eu vou ajudar ele com as merda dele. Alá? nossa jornada vai começar, galera. Ok. Aqui nós temos Archive parecido com Tactics Ogre, né? A caça pelos rebeldes, blá, blá, blá. Facções, o Ducado de Suzalta, que é o Ducado que a gente faz parte, né? Characters, no caso nós, 25 anos, Mezenga Frink, um residente da cidade de Merion, recentemente terminou de treinar e se tornar um cavaleiro de Suzalta. Ele foi recrutado para a Ordem dos Lordes Marion, uma Ordem de Elite dos Cavaleiros de Suzalta, que funciona de que trabalha diretamente sobre para o Duque de Suzalta, o Duque Arsenio. Ok. Sabendo de suas próprias habilidades, sabendo de suas habilidades, ele deu a ele a primeira tarefa. Ok. Cheio de ambições e patriotismo para servir seu povo, Mezenga acompanha seus comandantes para cumprir seus deveres na caça aos rebeldes. Olô. Esse é o nosso líder, o Duque, tem 41 anos. Sir Owen vai nos liderar, tem 36. Rusty Alvin, 32. É aquele cara que estava lá. Localização, blá, blá, guide, caguei. Location, blá, ícone, vamos sumir com tudo isso aqui que eu fico com um toque. Toda vez que eu vejo esses negócios em vermelho eu fico com vontade de clicar. Vamos lá. Parece que chegamos no objetivo agora aqui. Esse aí sou eu? Não sou eu esse aí, né? Com arco e flecha nas costas. É outro personagem, né? Sir Owen. Ah, não. Esse aqui é o scout, né? O batedor. O batedor retornou. Até que, enfim. Você levou tempo, soldado. Perdoe-me, Sir Owen. Eu queria ter certeza de que ninguém me visse. Sim, sim. Então, nos conte. Acredito que os aquedutos... Acredito que o acampamento rebelde reside nos aquedutos. parece... Pareciam camponeses à primeira vista, mas eles definitivamente não são, senhor. Ah, é? Por quê? Os suprimentos eram muitos e estavam bem guardados, senhor. Uma olhada nos guardas é suficiente para dizer que eles não se parecem com camponeses. Ah, ótimo trabalho, soldado. eu entendo. Obrigado, senhor Owen. Sir Owen, no caso. Nosso ataque será rápido e poderoso. Guardem algumas... Guardem alguns para interrogatório. Não precisamos mostrar misericórdia. Se lembre, quanto menos canalhas, melhores são as nossas vidas. Recrutas, minhas ordens estão claras? Sim, senhor Owen. Sir Owen. Caralho, vou ler errado toda hora. Bom, fique próximo e você viverá. E não seja herói. Siga as ordens no calor da batalha. Maluco. Homens, preparem-se para sair. Dá pra ver que os caras têm muito ódio, né? Desses rebeldes. Vamos lá. Esse é o aqueduto, né? Ah lá, os suprimentos da caravana lá. Os caras medieval com aqueduto, mano. O Brasil não consegue dar água potável para todo mundo em 2023. Os cavaleiros para o último homem. Ah, tão bravo. Não deixe nenhum escapar. Objetivo, acabe com o inimigo. Ah, estamos aqui na nossa telinha. Eu não posso remover o mesenga, é claro. Deixa eu ver os status do nosso personagem. 4, jump, jump down, wits. Ele bloqueia. É cavaleiro normal. tem espada, escudo de madeira, bash, que empurra o cara para trás e dá dano. Não tem nenhum skill mágica. Deixa eu ver esse cavaleiro aqui. O que que é isso aqui? É o elemento do cara? É tipo Tactics Ogre, né? É o elemento do cara. Terra, luz. Beleza. Vamos dar início à batalha. Olha só, mano. Gostei do gráfico. Maneirinho. Vem pra cá. Action. Defesa. Pra não morrer. Defesa pra não morrer. Deixa eu ver um negócio aqui. Isso aqui é o que? Warrior. Espada de duas mãos. Warrior. Mago. Tá bom. E aqui em cima não ataca quando a gente quer, né? Não é todo mundo do nosso turno primeiro e depois deles. A gente ataca na ordem que o jogo manda aqui, né? Vamos lá. Action. Magic spell. Vou usar Wind... Vou usar Windstep nesse cara aqui. Esse cara fica bufado, né? Fica com o movimento bufado por causa disso. Eles estão em desvantagem que eles estão vindo pela água, né? Cara, eu tava pensando, galera. Será que o futuro dos RPGs vai ser um 2D HD? Porque ultimamente, por exemplo, aquele lá famoso lá que teve continuação lá da Square que tem vários... Octopath. Aquilo lá é muito bonito, né? Um 2D HD maneiro. Será que esse vai ser o futuro dos RPGs? As empresas vão focar nesse gráfico mais simplista pra poder lançar jogo? Eu adoro. Por mim, lançava jogo assim pra sempre. Vamos lá. Eu acho que eu consigo acertar esse cara daqui de cima. Esse jogo tem high ground também como qualquer outro jogo, né? Tem. Toma uma flechada na cara. Tomou. Menos 79. Vou ficar aqui. Nosso Sir Uwin. Mova-se para cá. pra cima. Fica na elevação aqui. Action. Ability. Não tem. Ataque. Broad Sword. Eu não consigo atacar ninguém. Olha que sacanagem. Vamos fazer o seguinte, então. Vou mover ele pra cá, pra baixo. Pra ele não ficar... Não tem muito o que fazer aqui, né? Vou só ficar parado aqui. Esse aqui, com escudo, tem como se mover, não tem? Putz, o cara tá na água. Vou mover pra cá. Não, peraí. Vou mover pra cá. Aqui é melhor. Ah, action. Defend. Eu não devia ter movido o Uwin pra frente. Devia ter deixado ele um pouquinho pra trás. Mas tudo bem. Vamos vim cá pra trás aqui, ó. Vou vim pra cá. Vamos pra cá. Dá pra mirar a flechada em quem tá lá embaixo. Nossa, toma. Toma, flechada na fuça, otário. Olha só, se eu segurar o V, eu consigo ver a vida de geral. Legal. Eita, tomei. Acredito que o ataque do... Olha o nosso mago. Acredito que o ataque do nosso personagem aqui, ele é em área, né? Que é uma coisa interessante. Vamos vim pra cá. Eu não quero apanhar com o meu mago. Slashing Ray, Divine Illumination, Seating Inferno, Mana Conversion. Olha. Qual dá mais dano? Vamos usar o Slashing Ray porque eu não sei qual que dá mais dano. Deixa eu ver aqui. 165. Ah, esse aqui dá 150. Eu vou dar esse aqui. Aquele cara lá embaixo eu vou deixar. Eu vou bater no de cima. Galera, se esse jogo não hukar, né? Se a história não for muito boa, eu não sei se eu dropo não, mas eu não vou mais ficar trazendo jogos desconhecidos, como eu sempre falei pra vocês, né? Eu não posso ficar trazendo muitos jogos desconhecidos pro canal. eles precisam ser no mínimo hypados. Isso é um problema do YouTube hoje em dia, tá? Então, se vocês gostarem desse jogo, por favor, vocês comentem e falam, mano, gostei do jogo, Mizenga. Traz mais. Gostei. Porque senão eu vou entender que vocês não gostaram do jogo. Ih, esse cara não bate, ele é clérigo, né? Eu posso até me mover pra cá, não tem como atacar, né? Vou mover pra cá, pra cima. Mas como eu tava dizendo a vocês, meus caros, ahn... se vocês acharem que o jogo é legal e gostarem, apenas digam pra mim. Beleza, o mago deles é fraco. Vamos ver se a guerreira deles é forte. Ih! Nossa senhora! É forte. Nossa, eu tô ferrado, eu tô apanhando. Ele virou de costa quando ele apanhou. O bônus de elevação é tão bom, cara. Vamos lá. Mata aqui. Ah, olha só que interessante. O inimigo fica no chão morto. Então, o aliado pode revivê-lo. Isso é bem... bem Tactics Ogre, né? É bem Tactics Ogre. Tactics Ogre funcionava assim. Vamos pra cima com o nosso comandante aqui. Só tem... Só tem bicho fraco aqui. Ranged. Eles vão tudo apanhar pra gente. Ranged. A gente tem muita vida. Não tem por que se preocupar tanto assim em morrer ataca ou da bash. Acho que eu vou só atacar normal. Ataca aqui. Putz, não vai morrer não. Poxa. Chateado. Vamos ir pra cá com esse arqueiro. Eu preciso mirar na fuça desse inimigo aqui. Eu preciso matar esse inimigo aqui. Pro aliado embaixo sobreviver. Senão ele morre. Ocorreu, né? Arqueira. Beleza. Vai atirando no principal aí, no protagonista. Quer dizer, não é o protagonista, né? É o meu... Como é que se diz? Líder, comandante. Acho que eu tenho que vir pra cá pra essa elevação aqui. Ali de cima não daria pra acertar. Magic spell abilities Searing Inferno 152 115 Olha Vai tomar Searing Inferno Deu Miss, cara! Ah, droga! Não sabia que magia dava Miss Quer dizer, eu imaginei que podia dar Miss, né? Claro, né? Pronto, elimina esse cara aqui já. Move esse cara aqui pra frente. Sacanagem, né? Vamos mover esse aqui pra cima, pra frente aqui. Será que consigo dar uma cura? Consigo. Caralho, curou tudo praticamente. Valeu muito a pena. Então, jogo. Eu deveria me mover pra lá e bater no mago inimigo, não deveria? Eu posso ficar aqui. Acho que eu vou fazer isso, vamos lá. Tomara que eu não morra. Vai tomar um bash. o que dá mais dano? Ataque ou bash? 126, ataque. Toma, mago, filha da puta. Ah, o mago é implacável. O mago é implacável. Patolino, mago implacável. ok, ok, menos 48. A gente tanca, tá bom. A guerreira veio pra cima da gente, mas não conseguiu. Ela errou! O ataque dela... Ótimo que ela errou, mano. Ótimo. Vamos lá. Vou tentar dar uma flechada na popota dela. Os personagens, eles têm uma espécie de barrinha ali embaixo, não sei se vocês estão vendo embaixo do MP, que enche conforme a gente vai jogando, né? Que dá habilidades. Vamos lá, headshot. Nossa, deu muito dano, cara. Deu crítico, cara. Ela quase morreu. Vamos lá. Essa aí é a healer do inimigo? É a healer. Ok, 92. O jogo é bem balanceado, né? Esse é o começo dele, mas ele tá bem balanceado. Tô gostando. Vamos lá, meu nobre. Habilidades, porrada. Olha o dano disso. Ei, filho da puta! A mulher desviou, cara. Ele dá dano em área, aparentemente. Na frente dele, ele cliva. Assim que é bom. Vou meter flechada nessa mulher. Vou deixar ela viva, não. Vou vir direto pra cá, pra frente. Vou ruxar com esse cavaleiro aqui. O Jorge Orlando, que é o nome dele. Headshot nessa daqui de baixo. Não vai matar, mas se gritar... Não gritou. Mas podia, né? Vamos mover esse carinha pra cá, que eu tenho uma ideia de que ele pode subir na caixa aqui, né? É, ele pode subir bem aqui. Olha que legal, mano. Esses jogos táticos são maravilhosos, né? Ele pode subir aqui. Ele pode pegar o high ground. Opa, deu miss, né? Isso escrota. Vamos lá, meu cavaleirinho. Quem eu posso atacar aqui? Acho que eu posso atacar inimigos aqui, né? Vamos vir aqui no meio. Vamos dar um bash nessa mulher. Se ela cair daqui, ela vai perder vida. Vamos lá. Ah lá, caiu lá embaixo. Nossa, ela se fodeu. Caramba, o dano é muito alto, cara. Cara, ela caiu de uma altura muito grande, cara. Tô até com pena dela, deve ter quebrado o joelho. Vamos lá, meu maguinho. Mana conversion, slashing, finaliza, acabou. Rapaz, aqui não vai voltar a vida, né? Esses aqui estão tudo mortos, ou quase mortos, mortos, ou quase mortos. Acho que eu vou vincar pra baixo. eu acho que eu tenho como curar, não tem como curar ninguém, olha só. Não tem como curar ninguém, tô longe de todo mundo, eu vou curar o arqueiro, vai. Ave Maria, curei. O clérigo é sempre muito legal, né? Eu acho que se eu fosse um cara medieval, eu seria um clérigo. Acho que eu não seria um clérigo, não, eu falo muita besteira. Eu não sou uma pessoa sacrossanta, não. Vou ter que bater nessa mulher aqui até ela morrer, porque senão ela vai correr de mim. 59% de chance de acertar. Errou. What the fuck? O que essa mulher tem que ela é tão difícil de acertar, galera? Os caras estão com pena de matar a mulher? Não é possível. Tem que ter ódio no coração, mano. Se não tiver ódio no coração, não tem por que entrar no exército. A gente vai tomar tanto tiro. O arqueiro tem que se mover high ground, não adianta. acerta. Nossa, acerta. Morreu. Que vantagem, mano. Posso bater nessa mulher aqui? Posso. Acho que eu vou bater nela aqui. Bash. Será que o Bash faz ela apanhar do meu amigo? Ah lá. Ah não, meu amigo perdeu vida. pensei que o meu amigo fosse bater nela. Eu sinceramente pensei que o meu amigo fosse, sei lá, dar uma porrada nela pra me ajudar. Pronto. Caiu. Tomou porradita. Olha aqui, cara. Eu sabia que tinha como subir aqui, galera. Próximo turno a gente vai pirocar os malucos aqui daqui de cima. Olha, meu nobre. Vai tomar um Bash. Tomara que você perca a vida. Toma. Foi e voltou. Tomou um dano bom ele, cara. Por enquanto, todo mundo só possui o Bash. Aparentemente. Ninguém possui uma magia, uma habilidade de espadachim, alguma coisa mais complexa. Acho que esse cara aqui na água se foi, né? Já era, né? Eu não posso vir pra cá. Eu vou ter que subir aqui. Vamos vir pra cá pra gente se safar do inimigo ali. Esse aqui já lutou. Já deu o que tinha que dar. Já fez o que tinha que fazer. Vai, arqueiro. Ataca o meu mago. Meu Deus, deu bastante dano. Caralho, metade da vida do mago foi embora. Eu sei que ele fosse implacável. Eu sei que o mago fosse implacável. Foda o miso, otário. Pera, esse cara vai atacar. Correu, correu, correu. Ei, fogo. Ok, tamo safe. Vou vir pra cá. Vou acabar com aquela mago ali no próximo turno. Vai sobrar nada do rabinho dela. Vamos vir pelas costas aqui. Simplesmente acabar com esses caras aqui daqui a pouco. Beleza? Esses inimigos aqui que estão quase morrendo. Headshot ou aqui ou na maga. Na maga. Eita, bloqueou. Caraca, mano. Uma maga com escudo. Por essa eu não esperava. Os inimigos estão começando a morrer agora. Tá acabando o turno deles. Ah, desgraça. Ah, como que a gente vai fazer isso aqui, hein? Se eu ficar atrás da parede eu fico safe? Precisava saber essas coisas, mas o jogo não vai me dizer. Ah, seirim, inferno. Vou dar dano no de cima aqui. Toma fogo no rabo, desgraça. eu queria subir aqui, mas o clérigo pula pouco. Agora que eu tô vendo. Clérigo, ele dá... Deixa eu ver aqui. Como é que vê aqui o... como é que faz pra ver aqui o... Condition? Aqui. Jump three, jump down three, move four. Beleza. Ele pula pouquinho, o clérigo. Tem como subir ele, não. Vamos lá. Mange. Quem que a gente pode curar? Esse aqui tá com 84 de vida, esse aqui tá com 115. Quem tem mais chance de morrer? Acho que o... o mago, né? Mesmo o mago sendo implacável, ele tem chance de morrer. Olha, eu poderia ter curado o nosso líder aqui, né? Nosso líder não é esse cara, não. Nosso líder é outro cara. Vou derrubar esse cara na água. Vou dar um bash nele. Tchau! Nossa, matei. Caraca, quebrei a coluna dele. Tadinho. Na era medieval, quebrar a coluna era morte. Sacrificavam você igual ao cavalinho. Headshot no mago deles. Como em todo RPG, né, galera? Arqueiro ganha de mago. Eles penetram a armadura do mago, que é fina. como é que a gente vai fazer isso aqui? A porrada vai... Tem 88... Matou. Boa, derrubamos ela aqui. Vamos vir pra cá flanquear o filha da mãe. O filho de uma desgraça. O nosso casador. Eu não sei se ele acerta alguém lá embaixo. Longbow ajuda, mas não é uma boa ideia, né? Vamos vir até aqui. Se eu quiser ir pra lá, eu vou direto. Boa, morreu mais um. Tá todo mundo morrendo na... No... No cooldown da... Do tempo de morte deles caídos no chão. Mana Conversion? O que é isso aqui? A unidade converte TP por mana. Beleza, TP é o que me permite usar... TP é o que me permite utilizar outras coisas, né? Mas eu não tenho nada que gasta TP com esse personagem aqui. Matei. Só tem... Só tem gasto de mana. Conflito resolvido. O que é isso? A localização do seu líder, agora! Apodreça no inferno, bastardo! Chega de você! Maluco! Aonde está a vadia ruiva? Aonde os seus sanguessugas estão escondidos? Diga-me mais! Me diga! Sim, senhor! Estamos escondidos no seu rabo! Ah, aproveite! Está se divertindo, não está? Muito bem! Caraca, mano! O cara sendo torturado! Gostei dele! Ahá! Cortou o rosto do maluco! Tentar parar o Sir Owen? Cara, vou tentar parar! Sir Owen, isso não é... Parado, recruta! Não se aproxime pelo seu bem! Matou o cara! Maluco! Me dê o que eu preciso! Ou você vai gritar também? É... É... O... Wilder... Wilder Faye! As armas vieram da cidade! Eu juro! Eu não sei mais nada! Por favor! Vê? Não foi tão difícil! Você tem minha gratidão! Você não sofrerá! É... Obrigado! Sir Owen, posso... tirar o condenado daqui? E... preparar-o para a viagem? Matou outro, velho! Sim, você pode! Remova os outros também! Estamos indo para a cidade! Sim, senhor! Meu amigo! A Bandeira Branca A infâmia rebelião de Sous Alta veio à existência uma década atrás depois da morte de Duque... Ah... De Duque... O quê? Ah, tá! Ei! Falei besteira! A rebelião veio a existir uma década atrás um pouquinho antes do Duque Arsênio Durand conseguir... pegar o manto... assumir o manto de Duque de Sous Alta Ah... É dito que a facção do Duque Arsênio a facção de Cavaleiros do Duque Arsênio se opunham à ideia e às práticas Ah... Separando eles mesmos da Força Militar de Sous Alta Eles se chamavam de Sous Alta Front de Liberação de Sous Alta Mais conhecido popularmente como a Bandeira Branca Ah, os rebeldes Então quando o cara sumiu esses caras se rebelaram Maluco! Cara, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu gostei do começo desse jogo, hein? Quem quiser que eu traga mais comenta aí Não que vá fazer diferença, tá? Eu vou trazer mais de qualquer maneira Fui!